Música Podem ficar tranquilos que eu não vou repetir a mesma piada do primeiro vídeo. Senhoras e senhores, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal e hoje estamos prestes a ver aqui a semana completa, recém-lançada, do personagem Staircrown. Caso vocês ainda não saibam, o Staircrown se trata de um dos personagens mais assustadores e misteriosos de Friday Night Funkin'. Basicamente ele é um personagem que tem um certo fetiche em te observar enquanto você canta pra de repente estourar os seus chímpanos e te apavorar pelo resto da semana, tá ligado? A parada não é brincadeira. E bom, depois daquela terrível e aterrorizante experiência, tivemos que aguardar ansiosamente e hoje chegou o dia onde veremos aqui a versão completa do mod do Staircrawl que até onde eu sei parece que a parada tá ainda mais aterrorizante, tá ligado? Então, já fiquem avisados aqui. Bom, senhoras e senhores, sem mais delongas porque eu estou extremamente ansioso pra ver aonde que eles vão chegar com essa bagaça aqui. Já deixem um like nesse vídeo aqui pra fortalecer o trampo que a gente faz nesse canal porque esse vídeo é todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funkin'. Se inscrevam aqui no canal também se vocês não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade. E sem mais delongas, meus queridos e minhas queridas, se preparem para o próximo pesadelo da vida de vocês. E aí E aí E aí E aí Caralho, velho. Nossa senhora, não precisa irritar meus ouvidos não, velho. Cara, mal começou essa desgraça, velho. Bom, estamos aqui na tela de título, senhoras e senhores. Friday Night Funkin' vs. Staircrown Plus Símbolo? O que é esse plus símbolo? Mais símbolo, tá ligado? Full week! Ou seja, semana completa da parada, a música já tá diferenciada e o logo tá muito bonito, diga-se de passagem. A música tá bem épica, parece uma parada que toca no último boss do Dark Souls, tá ligado? Então, sem mais delongas, eu não quero mais ver a namorada sendo stalkeada por esse bicho desgraçado aí. Então vamos dar um jeito nele agora, tá ligado? Caralho. Ok. Tá, parabéns. Você já conseguiu ficar mais desconfortável do que a outra versão na tela de título, tá ligado? Definitivamente uma arte... Ai! Pera, desculpa. Calma. Tá, tá, tá. Tá bom. Tá, tá. Ó. Isso não vale. Isso não vale. Tá? Jumpscare em hora errada não vale. Não pode. Tá? Filha da puta. Bom, vamos no Stalker. Agora eu já esperava, pelo menos, tá ligado? Ok. Wiki Frog. Mano, olha essa tela completamente bizarra, tá ligado? Totalmente modificada, velho. Bom, temos aqui a Semana Stare e a Semana Frog, que tem, no caso, uma música, né? Eu percebi que todos os modos completos normalmente tem uma música bônus, uma parada nonsense. A música travou? Ou é assim mesmo, tá ligado? Eu não faço... Caralho, mano. Oxe, por que ficou com um fundo preto aqui? Eu não sei, tá ligado? Mas, mano, temos três músicas aqui, que, no caso, é Stare, Stare Down e Body Inversion. Inversão de corpos, Stare, que seria a observação... Mano, olha ele me observando nesse menu. Que coisa feia da porra, velho. E tem alguma coisa atrás da namorada que eu não sei o que é, mas, enfim. Ok. Não precisa ter esses efeitos sonoros de Chernobyl, tá ligado? Já entendi o recado. Você é o demônio. Parabéns. Tomara que o meu jogo não crache aqui com... Mano, tem 600 MB essa porra, tá ligado? Ok. Tá, vamos lá. Nossa, aquele ícone ali embaixo, velho. Já faz um tempo desde que eu joguei o Star Crown, então eu não lembro muita coisa a respeito do mod. Eu lembro do básico, tá ligado? Agora, pequenos detalhes. Pode ser que eles tenham modificado, mas, enfim, vamos lá. Eu sabia que eu havia cheirado o certo. Olá, meu querido. Estou feliz em observar. Isso aqui dá muito inglês pro meu gosto, né? Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu convocar um velho amigo meu aí. Sou legal. Dá um jeito nisso aqui, velho. Agora sim, meus consagrados. A gente consegue acompanhar a história em PT-BR com toda a sua glória, tá ligado? Basicamente, eu tinha pegado essa tradução, só que eu tinha esquecido de colocar na pasta. Então, sou legal. Muito obrigado pela tradução. O link do canal dele está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tá? Como sempre, tá ligado? Então, vamos lá. Eu sabia que tinha farejado certo. Olá, querido. Prazer em lhe observar. Você tem cordas vocais tão bonitas. Tão bonita que só fala duas palavras, filha da puta. Parabéns. Você se importa de eu lhe assistir? Voyar. Tá vendo? Voyar ainda por cima. Eu sabia que você iria... Não pesquise voyar no Google, tá? Já dei a calma aí. Amigo, isso não é tudo sobre copiar meu ritmo. Faça o seu próprio, se puder. E eu estarei lhe assistindo. Ok, vamos lá. Tá. Apareceu. E esse é o desgraçado, tá ligado? Se ele tem uma bela de uma coroa. Cara, tem umas notas pretas. Eu achei que eu ia morrer. Olha. Foda. Tá. Isso tá igual a primeira música. Olha que desconfortável essa merda. Ele fica só observando a gente. Só assistindo. Só está hokeando como um belo de um voyeur, tá ligado? Olha. Ah, ele tá... Ele tá olhando pra mim agora? Tá, calma. Esses efeitos de tela não tinha não, velho. Esses efeitos de tela não tinha, definitivamente. Tomara que não seja... Tá. Tá carregando alguma coisa. Tá carregando a Jinkidama, velho. Segura. Nota dupla. Lembrando que aqui eu posso massacrar setas, tá? Mas eu não vou fazer isso. Vamos lá. Observa esse... Esse ritmo selvagem aqui, meu nobre. Ai, caralho. Eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer por bosta, velho. Nossa, é muita nota, cara. Eu deveria ter trocado alguns options. Não sei. Não sei. Não sei. Vamos lá. Foco total agora. Ai, caralho. Ah! Tá, as notas eu senti que estão bem diferentes. Pelo menos eu... Pelo que eu me lembro. Não lembro de ser tão difícil assim. Ok. Ai, caralho. Tem essas. Ah! Até eu tô tendo um aneurisma aqui. Olhando pra essa cara feia de bolacha que você tem, mano. Pelo amor de Deus, velho. Vai. Manda aquele gemidão do zap pra mim que eu quero ouvir. Tô louco pra ouvir o seu gemidão do zap. Vai, meu filho. Manda o gemidão. Solta pra nós. Solta pra nós. Solta. Ele não para de observar, velho. Vai logo. Não estouro. Ai! Tá, tá. Calma, calma. Eu... Eu... Eu não tava esperando por esse efeito de tela. Calma. No... O que aconteceu com a minha barra de vida? Ah, eu vou pro saco. Eu vou pro saco. Eu vou ter que... Nossa! Ah, é assim, filha da puta? Também sei trapacear. Vai, então. Nossa! Feio demais, velho. Também sei trapacear, filha da puta. Meu Deus! Caralho! Olha esses efeitos de tela deixando o bagulho mais creepy, velho. Ah! Ai! Eu vou morrer pra caralho! Ah! Caralho! A tela tá tremendo, velho. Vou explodir meu monitor! Nossa, bicho feio, desgra... Para! Ele tá fazendo cosplay de Bob, gente. Ah! Ai! É muita teca. É muita seta. Vai! Tá me mantendo, tá me mantendo. Nossa senhora, velho. Que diabo é isso, caralho? Ah! Ah! Sua mãe! Aquela vaca. Não precisava disso, não, né? Não precisava disso. Não precisava fazer isso comigo, né? Filha da puta, mano. Como é que foi muita emoção? Foi muita emoção saindo de mim, tá ligado? Calma. Vamos lá. Até perdi a voz tendo a gritar aqui. É meio arrogante de mim constatar isso. Mas eu estou repensando o meu estratégio da gema original. O meu plano prévio era ele retornar de onde eu lhe peguei sem nenhuma memória desse encontro. Mas alguma outra coisa me disse para tentar outra vez. Veja. Daqui para frente não tem mais o modo original, se eu não me engano, tá ligado? Eu lembro que só tinha uma música. E aquela versão troll que eu joguei em outro vídeo, tá ligado? Eu absolutamente saborei a nossa pequena sinfonia. Mais do que poderia ter imaginado. Veja suas cordas vocais serem usadas. Esse maravilhoso som me enche de alegria. Eu não podia mais só observar. Eu não resistia. Mesmo se me perdoe por isso, as minhas habilidades de canto não estivessem ao seu nível. Cara, ele falou de uma forma tão formal que eu sinto que eu estou numa entrevista de emprego aqui. Tá ligado? Com o satanás. O nível que você obteve pelos vários adversários que você já enfrentou. Eu acredito que isso será melhor para os dois de nós. Os dois de nós é foda, né? Ao menos foi isso que meu contato me falou. Contato? Tá no Tinder, filha da puta? Que contato, mano? Você deve estar confuso. Deixe-me reiterar. Pode reiterar, tô esperando. E eu estive esperando um bom tempo por isso. Boyfriend.xml Que é meu sobrenome, que não faz a merda no sentido nenhum. Filha da puta! Vamos para a segunda música! Você está bem? Você acendeu uma aí, o Starcrawl? Caralho, mano. Não pode fazer essas coisas aqui não, velho. Isso aqui é um canal de... Ah, mano. De novo, não. Cara, está muito rápido essas notas. Eu não vou tancar. Está muito rápido. Ah! Top! Tá rápido pra caralho, mano. Está 500 frames por semana essa bosta, velho. Assim fica difícil, né, Ju? Assim fica... Assim... Assim não dá pra brincar, né? Eu vou ter que massacrar as setas de novo. De novo! Filha da puta... Caralho, eu estou perdendo muita vida nisso aqui, velho. Isso não é normal, não, cara. Isso aqui é bug. Isso aqui é bug de existência, mano. Eu vou ficar fudendo as setas. Foda-se, tá ligado? Vou ficar fazendo o que eu já estava fazendo ali. Eu vou ficar assim só. Só sentando o dedo nessa porra, vai. Olha lá, mano. Ele... Ele não vai! Tô quieto porque eu tô com essa entrada aqui, gente. Nossa Senhora. Ô, por que ele tá com o olho brilhando, né? Ai, cara, o namorado sumiu. Fudeu. Ué, ele também sumiu? Cara, o boyfriend ficou meio preocupado, velho. O bagulho não vai ser legal, mano. Ah! Cadê? Hã? Ah! Ah! Nossa Senhora, velho. Puta susto, mano. Vai se fuder, mano. Pra que apagar as luzes desse jeito, velho? Nossa, velho. Caralho, mano. Parece foto minha de 2005. Feio pra caralho essa desgraça, velho. Queima antes que tenha filhos nessa bosta. Tá em choque, namorado? Você não é o próprio demônio? Tá em choque, filha da puta. Nossa, eu tô nem enxergando direito. Ah! Meu Deus, é muito... Ah! É muita seta! Ah! Ah! Vou tentar aqui pela 15ª vez aqui essa bosta. Mentira, só tô... Essa é a minha terceira vez, tá ligado? Eu tive que rejogar tudo de novo aqui porque eu troquei a dificuldade, mexer umas coisas nas opções aqui. Mas ainda assim, por algum motivo, eu não posso massacrar seta. Eu não sei o que eles colocaram. Colocaram o demônio aqui no meio. Mas vamos lá, agora vai. Agora eu tô sentindo que vai, velho. Eu tô muito quieto aqui porque eu tenho que focar muito, galera. Senão... Eu posso massacrar, mas não posso. É muito estranho esse mod, tá ligado? É muito estranho, velho. Quem dera se fosse estranho só por causa disso, né, velho? Nossa senhora, ele vai destruir meu PC. Caralho! Vai dar tela roxa no meu PC. Olha essa bosta! Ai! Foi! Foi, otário! Volta pro colo do satanás, que é onde você pertence. Ai, cara, nossa... Mano, meu braço doeu. Sem zoeira, velho. Fui rejogar essas porra. A divisória no meu braço parece que vai desmontar. Parece um brinquedo do Buzz Lightyear, tá ligado? Tô fudido hoje, velho. Tô muito fudido hoje. Bom, essa foi a segunda música, tá ligado? Ah! Quase chorei na cama. Mas tudo bem, passamos. Tempo. Tá pedindo tempo? Você é o quê? Você é jogador de futebol agora? Você é técnico, filha da puta? Uma música terrível que zomba as minhas tentativas de saborear cada momento. E agora, por causa de tal conceito, eu não irei ficar mais cara a cara com um exemplo tão maravilhoso de espírito humano. Eu nunca iria lhe causar qualquer tipo de dor, apesar da minha aparência física dizer ao contrário. Mano, eu tô vendo o ícone dele ali embaixo, velho. Nossa, eu não quero nem ver o que vai acontecer, mano. Eu não quero nem ver o que vai acontecer. Fudeu. Sabe o que ele fala de fudeu, então? Fudeu pra caralho, tá ligado? Eu não queria lhe perturbar, mesmo com a minha fascinação ao seu maior. Entretanto, em esses tempos recentes, pensamentos viajam pela minha consciência recomendando o oposto. Fortes impulsos alienígenas envolvendo a sagrada forma de arte que eu conheço tão bem. Envolvendo com ele, viu? Só com só um lembrete aí. Inversão corporal. Puta, ele vai... É mesmo o nome da música Inversão... Será que ele vai trocar de corpo comigo? Eu vou virar ele? E se isso fosse o porquê de eu começar a existir três anos atrás? Para ele fazer o melhor Boyfriend XML que você possivelmente pode ser. É só mexer na programação e deixar a seta infinita. Acabou. Tá resolvido. Precisa nem se dar o trabalho. Tá ligado? Seus órgãos. Seus dentes. Suas cordas. Ele é fascinado com o jeito que a gente canta. Entendi. Entendi. Ele só queria ouvir a gente cantar. Que linda, né? Fazer uma serenata pra esse desgraçado lá no inferno, mano. Lá na portinha do satanás. Toda parte só é uma pintura escondida de vista. E se for isso que meus contatos estão tentando dizer que... Contato! Mostra o zap, véi. E se... Você estiver merecendo isso? Isso é errado, eu pensei. Ele é meu ídolo? Ele é minha missão? Pare com isso e continue o seu propósito? Você veio tão longe só pra se tornar o que você detesta. Então por que isso é um sentimento tão bom? Profundo. Tem uns diálogos profundos aqui no bagulho. Reflitam. Reflitam. Tá? Eu me sinto esquisito admitindo esse fato. Como se eu nunca iria fazer isso sem influência dos meus contatos. E... Maria vai com as outras pra caralho, véi. Mas é finalmente hora de sua inversão agendada da sua carne. Ele disse mesmo que eu era uma anomalia, além de tudo. Ele quem? E o que mais fazemos? Puta merda, véi. Mano! Que que é isso, cara? Cara, virou um inseto, mano. Nojento pra caralho. Agora que eu percebi que não tem shoot 1 a 1 gol nessa porra. Nossa, irmão. Caralho. Mano, que que é esse troço que eu tô enfrentando, mano? Por que que eu ainda tô cantando e não tô saindo correndo, véi? Chorando no banho? Tô safe. Mano, o que que é isso? Que porra é essa? Pelo menos a música tá fácil. Não! Caralho, que bagulho. Pica, véi! Ó. Segue o ritmo. Segue o flow. Mano, ele tá quebrando a porra do bagulho de... Ah! Foi muito alto, foi muito alto. Desculpa. Mano, ele tá grotescamente fascinante. Acho que é a melhor forma que eu posso classificar como ele é agora. Ainda bem que eu tô tendo que massacrar meu teclado batendo nessa bosta. Mano do céu! Mano do céu! Cara, isso tá muito insano, véi. Vai na seta. Vai na trilogia das setas aqui. Caralho. Que que foi um dos pôr vermelho? Por que que ele tá distorcendo? Aí, tá piscando até lá! Filha da puta, tá trapaceando! Tá trapaceando! Aí, aí não dá, véi. Nossa senhora, tá bugando minhas setas, véi. Segura! Me fala que eu matei essa desgraça, pelo amor de Deus! Mano, eu acho que ele tá tentando estralar as costas, não sei, véi. Tá fazendo alguma coisa aí meio esquisita, véi. Não tá muito normal isso. Será que eu derrotei ele? Caralho. Ó a luz no fim do túnel! Ó a luz, véi. Fudeu! Será que ele tá fazendo... Tá carregando uma Jinkidama? Será que ele tá com um brinco de potara no cu, véi? Opa! Não acabou? Tem mais? Ah! Não! Ué! Cadê? Que... Que tá acontecendo? Cara, tem uma estrela... A namorada sumiu... O que é aquele bicho do lado dele, véi? É uma banana descascada, véi. Mano, que bicho é esse, véi? Nossa, véi, quebrou o jogo! Ah! Não! Não, velho! Agora... Não, não, não. Agora tá fudido. Mano, como que... Eu acho que... Eu acho que aquele era o final, véi. Ah, filha da puta. Vamos ver se agora você não vai pavar lá, véi. Ó, eu juro que eu não tive que sair do jogo pra trocar pra dificuldade Izzy. Eu juro pra vocês que eu não precisei fazer isso, tá ligado? Mas enfim. Tamo aqui. O que importa é esse desgraçado ser derrotado pela entidade aqui que aparece... Ah! Ok? Vida cheia. Agora... Agora o bagulho vai se... Babá! Se bem que pelo que eu verifiquei aqui, eu tentei jogar no normal, deu ruim, tá ligado? No Izzy também tá dando ruim, porque... Mano, esse mod é difícil por si só, tá ligado? Não tem muito como salvar, não. Mas vamo lá. E eu tô jogando no freeplay aqui, porque pelo que eu verifiquei, não tem nenhuma cutscene final, tá ligado? Meio que o final já é mostrado na própria música. Então, vamo ver como é que vai ser esse final, tá ligado? Nossa senhora, véi. Mano, eu juro, parece o meu monitor pra as órbitas aqui, tá ligado? Sem brincadeira, mano. Dessa merda! Ah, tá, pô. Só pra mijar no túmulo isso? Opa! Que? O que que é? Oxi! Ele virou uma estrela, virou um anjo? Que simbólico, né? Ai, caralho! Sai, demônio do satanás, do, do, do... Ahn! Foi? Ahn! Ai, que fofo! Ele virou um anjinho! Ai, que bonitinho! Caralho! Ele... Mano, tem uns bagulho na tela, que agora que eu reparei parece que são os olhos, tá ligado? Tá. Foi, ele virou eu? Convertei o corpo? Ele agradeceu por alguma coisa? Eu acho que ele agradeceu pelo cupom de desconto de 20 reais que a gente... Eu não entendi nada, ele agradeceu, tá ligado? Mas, beleza! Parece então que a gente matou de fato o demônio, tá ligado? Virou até um anjo, o demônio. Olha, que irônico, não é mesmo? Mas tá lá, galera. Novamente falando, eu joguei aqui no Freeplay, porque basicamente esse é o final do mod, tá ligado? Não tem uma cutscene, então não tem porque eu jogar a semana completa, tá ligado? Sendo que eu já tive que jogar tudo de novo mais uma vez, tá ligado? E pelo que eu verifiquei aqui no Freeplay, inclusive, tem algumas músicas aqui que estão intituladas como Em Breve. Olha, parece eu esse carinha do ícone aqui, tá ligado? Fora essa aqui, que no caso é a Madness, e pelo que você já verificou, sim. É a música do Trick, tá ligado? Então, vamos primeiro fazer o seguinte. Tem essa música aqui que tem lá no Story Mode, tá ligado? Que é a semana do sapo cururu de Chernobyl, tá ligado? Então a gente vai ver isso daqui a pouco, mas essas músicas aqui, obviamente, não estão disponíveis. Então eu não vou nem tentar selecionar elas, porque senão vai dar ruim. Mas primeiro, vamos ver essa Madness aqui, pra ver se vai ter alguma... alguma coisa interessante. Eu vou no normal, foda-se, tá ligado? Porque a Madness, o bagulho é louco, velho. Parece que todo modo agora tem a porra da Madness no meio, tá ligado? Mas enfim, vamos ver isso aqui, porque eu achei bem interessante. Ah! Ui? Ué, eu sou... Cara, será que ele trocou de corpo mesmo? Caralho, que da hora. Mano, olha essa inversão de papel absurda, velho. Caralho. Meu Deus. E a música tá com um ar mais... Staircrawl, tá ligado? Tá muito bacana isso aqui, velho. Mas tá bem... Bem bizarro, pra dizer o mínimo. Caralho. Mano, sem massacrar certo, isso aqui é quase impossível aqui, velho. Cara, é meio bizarro ouvir, tipo... O Boyfriend como nossos oponentes, tá ligado? Tipo, é muito estranho, velho. Sei lá. Tá bem bizarro isso aqui. Mas enfim, parece que é só a Madness mesmo, tá ligado? É como se fosse um bônus que o cara adicionou. Eu não vou jogar a música por completo aqui, porque senão vai ficar muito tempo, tá ligado? Então, sem mais delongas, vamos partir direto pra história final aqui do Staircrawl, que no caso é a semana do sapo, tá ligado? Operation Frogsong, tá? Como esse mod é bem difícil, eu vou no normal, tá ligado? Até Funkin' Frog é o nome da semana. Aquele maldito sapo. Aquele... Cara, eu não tinha reparado aquele bicho atrás da namorada. Eu reparei agora, velho. Que merda é aquela, tá ligado? Mas enfim, vamos ver então o que vai acontecer aqui. Porque... Não sei absolutamente nada desse sapo. Eu prefiro ele não ficar sabendo, tá ligado? Caralho. Tem um bagulho de tutorial atrás que merda... Mano, e aquele bicho atrás da namorada? Tá muito desconfortável, tá ligado? Parece um palhaço, velho. Tchernobyl. Saiu do buraco, das profundezes do... Ah! Foda-se. Vamos lá. Ah... Ah, como que dói ver seu rosto de novo? Especialmente já que o meu mais novo projeto tivesse funcionado. Seus órgãos iriam estar indistinguíveis das estrelas. Ah, 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 ah. Sou eu, Fred, o sapo. Se você fosse o Cururu, eu até... Eu até entenderia, mas enfim. Anomalia Dimensional menos favorita de todo mundo. Ah, 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 ah. Caralho. Quanta risada, velho. Pode parar. Pode parar. Calma, calma. Tá safe. Sempre sou eu. Tudo está de ruim pra você. Mas desde quando que alguém já ligou para o seu bem-estar? Desde quando? Porque eu com certeza nunca liguei. E eu estava pacientemente esperando o momento que você também percebeu isso. As pessoas só ligam para suas cordas vocais. Ah, 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 ah. Cara, você ri pra caralho, né, mano? Não é à toa que você tem um pudo dando um sorrisão feio pra caralho na cara. Imagina pra escovar essa desgraça, pra botar um aparelho, velho. Pra mascar um chiclete, velho. Meu santo cristo, mano. Eu não queria ser sua namorada, não. Contra todos os inimigos que você já enfrentou, Boyfriend. Nem é você que está acertando as setas. Ué, ele quebrou a quarta parede? Nem disso aí. E mesmo que eu passei meses em vão esperando aquela coisa roxa te matar, eu sabia que tudo iria valer a pena para lhe ver essa noite. Starcrawl com a bolsa indo mais poderoso do que eu esperado. Impressionante pra alguém que só começou a existir três anos atrás. Mas agora só eu e você. Ninguém vai conseguir evitar o inevitável. Eventos inevitáveis que foram destinados a acontecer tantos meses atrás na borda do universo. Eventos que estarão tomando lugar nessa noite. Pode calar a boca e partir para a mão. Você fala demais, mano. Mas mesmo se você ganhar isso, Adal pega no meu... Está com... Está com um grande interesse nos inimigos que você já enfrentou. Quem é Adal, mano? Não faça piada, tá? Filha da puta. Não fique surpreso quando você acordar em outro lugar de novo. Confie em mim. Eles lhe acharão. Eu fui perseguido bastante para saber onde que mais dói. Nem te conto. É melhor fazer as pazes com aquele traidor enquanto você pode. Isso não acontece muito de onde eu venho. Eu tenho seres poderosos infiltrando o seu mundo já nesse momento. Alguns até mudando a percepção de Adal em quem capturar. E de quem totalmente apagar desse mundo. Mas enquanto a você... Assuntos mais importantes em mão. Se você ganhar, ache ele por mim. Antes dele lhe achar, mas é claro. Mas se você perder... Uma peninha para sua pequena namorada, não é? Cara, que porra é aquela atrás desse sapo, mano? Parece que tem um pardal se virando uma placa cheia de swag. Gostou do Cleans, tá ligado? E tem um Pokémon ali atrás meio deficiente ali, tá ligado? O Zóio tá meio saindo da órbita. Caralho, vamos ouvir a música. Tá rápido pra caralho isso. Eita, porra! Caralho! Ó! Caralho, que música foda! O sapo, ele tá meio... Ele tá meio doente ali, tá ligado? Tem que dar um remedinho pra ele, mas fora isso. Uh! Nossa, ficou insana, mano. Agora a música ficou insana, velho. Mas caralho, tá foda. Tá da hora essa música, mano, ó. Malditas notas rápidas. Por que que tem um tutorial ali atrás na placa, tá ligado? É isso que eu não entendi, saca? Eu não entendi se os universos estão se mesclando, se é um Vingadores Ultimato 2, tá ligado? Sei lá, velho. Tá mais pra Vingadores Ultimato 2, tá ligado? Tá mais pra Vingadores Ultimato 2, tá ligado? Ah, ah! Piada engraçada, velho. Hilario, eu tô chorando de rir, velho. Nossa Senhora. Ah, eu sou vacilão. Ah! Nossa Senhora, alguém peidou na música. Mano, você tá muito rápido. Olha essa porra, velho. Sabe pra explodir, caralho. Tá com um salzinho nele. Tá com uma água nesse sal, porque ele tá tendo um esquizocínio. Ah! Vou morrer! Nossa, foi salvo pelo gongo aqui, velho. Nossa Senhora, velho. Fiquei um pouquinho em choque. Achei que ia morrer. Eu acho que esse é o final da música, né? Vai lá jogar o teclado inteiro em cima de mim, tá ligado? Tá, acabou. Tô meio assustinho, mas parece que acabou. Ok, ganhei. Chupa, sapo cururu. Chupa! Mardito, ordinário, safado, mentecapto. E aí, acabou? Ah! Ok, acabou. Acabou! Acabou, não é mesmo? Engraçando que eu não preciso nem ver a maldita tela de game over, velho. Porque eu já vi, tá ligado? Definitivamente, esse mod ele conseguiu superar, tá ligado? Então, para os criadores aí, vocês conseguiram me deixar sem voz. Espero que vocês estejam orgulhosos disso. Filhos da puta! Bom, definitivamente, essa não foi uma experiência que eu possa classificar como agradável, tá ligado? De fato, o Starcrawl está mais aterrorizante do que nunca, tá ligado? E, de fato, eu acho que todos nós dormiremos nessa bela noite aqui, olhando para baixo de nossas camas, não é mesmo? Mas, enfim, não preciso nem dizer que eu achei do caralho essa versão do mod aqui. E eu espero profundamente que tenhamos ainda mais mods de terror conforme as semanas vão se passando, tá ligado? Porque vocês sabem que eu sou um belo do amante de terror aqui. Mas, enfim, senhoras e senhores, até lá. Vamos deixar o nosso querido Starcrawl desgraçado descansar e a gente se vê no próximo vídeo. Então, se você ainda não deixou um like nisso aqui, se você curtiu a parada, já deixa o seu like aqui nessa bagaça. Se inscreve aqui se você ainda não está inscrito para não perder nenhuma novidade desse canal louco. E eu vou me despedindo por aqui porque eu tenho mais coisas para fazer, tá ligado? Tipo, ficar embaixo da sua cama enquanto você dorme, te observando com meus belos e lindos olhos, tá ligado? Dito isso, senhoras e senhores, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para vocês, valeu, falou, até mais e... Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti